E aí galera, estamos trazendo hoje aqui mais um, mais um receiver da Gradiente, o 1450 Esse aqui ó, esses dias eu fiz um vídeo aí, de um que a gente colocou uma plaquinha aqui Pessoal, não sei se o pessoal viu aí, se não viu, dá uma olhada lá A gente tirou essa, esse sintonizador aqui de FM que está com problema Como a gente não encontra mais no mercado, então a gente colocou uma plaquinha, né? Plaquinha que vem com FM, USB, auxiliar, Bluetooth, então vem com um pacote aí, né galera? Mas o pessoal aí da, mais tradicional, gosta, é do original Então eu falei que eu ia fazer o vídeo original, está aqui Esse aqui é o, esse aqui está 100% original, tá? Ele está com alças, né? O outro não estava Alças em alumínio escovado E o painel dele está bem bonito, serigrafia E vamos testar aqui, né galera? Vamos testar aqui, para vocês verem o funcionamento dele Está impecável, tá? Está muito bom, FM está funcionando 100%, beleza? Galera aí que curte aparelhos vintage Se inscreva no canal aí galera, se inscreva aí Ative o sininho Para vocês receberem notificações Dos vídeos que a gente posta 100% dos vídeos aqui são postados de aparelhos vintage, tá? Aí pessoal que gosta Muitas vezes de assistir Ou está interessado em comprar algum Né? A gente tem Toda semana aí tem novidade Beleza galera? Então vamos lá, ó Eu vou só deixar um Fazer uma observação aqui Na câmera O visor dele Vocês vão ver que estão tremendo os números Mas não está tremendo Ele está paradíssimo É que na câmera fica assim Já tentei pegar de outro ângulo aqui Mas o digital na câmera fica tremendo Eu olhando para ele aqui Ele está parado, tá? Está imóvel Os números O 9, o 8, o 7 ali Não estão piscando nada Então assim Se alguém já vê isso aí Já nem leva em consideração Que é Está saindo na câmera assim Tá? Beleza galera? Vamos lá, ó Já está na FM Ressaltando que aqui não pega FM Joguei Coloquei um fiozinho lá atrás Para não dizer que não tem nada Eu não tenho antena Então coloquei um fiozinho lá, tá? Deixa eu dar um voluminho aqui nele Eu já testei ele aqui Pega legal, tá galera? Se for um lugar aí que tem FM Ou tiver uma antena bacana Uma em cima da outra Olha aqui, ó Vamos fazer umas buscas aqui, ó Fazer uma busca aqui Para ver se eu consigo achar mais alguma aqui Mas aqui, como eu disse Aqui é complicado, sabe? Aqui além de ser longe Da cidade grande Não tem Aí Pega meio mal, né? Falta de antena, né galera? Você vê que ele está sintonizando, né? Deixa eu pegar uma mais forte aqui Alguma rádio melhor Ó Quando ele para é porque é alguma rádio Mas Não quero ir adiante Eu acho que adiante Ele está tentando voltar Mas eu estou Tentando ir para frente aqui Porque eu acho que adiante tem mais rádio Vou deixar Aí Todas as rádios Mas Sintonia muito fraca, né? Vamos lá Aí, ó Quando você pega uma rádio mais potente Aí ele pega limpinho Tá aí Falta de antena, né galera? Mas vocês estão vendo que a FM está Show de bola É uma Raríssima FM Do 1450, né? Essa aqui está 100% Beleza, galera? Então vamos testar todas as vias deles, né? Vocês sabem que quando tira da FM Esse visor apaga, né? Pessoal Alguns sabem Outros não sabem Então Já vou avisar aqui A hora que você tirou do seletor Tirou da FM O seletor fica Apagado Vamos pôr no fono aqui Toca disco Esse é o fono, tá galera? Fono 100% Sem nenhum tipo de hammer Que geralmente tem uns Geralmente o fono é complicado, né galera? Fono é complicado Muitos aparelhos você pega Às vezes está legal Aí você vai ligar outro tocadisco Talvez Dá algum problema Mas isso aqui está bacana, tá? Meu tocadisco é Como já disse muitas vezes É um tocadisco bem antigo Mas está bacana aí, ó Tá? Vamos para o auxiliar Se eu ligar eu coloquei um toca CD, tá galera? E eu coloquei um tape aqui No tape monitor Deixa eu até ligar ele aqui Para ele ficar rolando ali Tá Então tá Agora vamos acionar o tape monitor Vocês sabem Que acionando o tape monitor Você já passa dessa chave Para essa aqui, né? Vamos lá Deixa eu acionar aqui Não liguei o tape, ó Estava no pause Ah, esse é um tape deck Ó galera, ó Vamos testar o balanço dele aqui, ó Canal L Canal R Dois canais 100% Sistemas de caixa aqui, ó A e B Vou desligar A e B Vou desligar A Beleza? Vamos ligar A Ligar B A e B Aqui mono estéreo, galera Mono estéreo Reforço de grave Aqui O corte de agudo E aqui o Olha lá Volta para o CD, né? Desativou o monitor Volta para o CD Que estava lá Selecionado As equalizações aqui Tá bacana 100%, ó O agudo Bacana Médio, ó Deixa eu tirar o grave aqui, ó Grave tá 100% Olha o agudinho Deixa eu tirar a equalizaçãozinha mais ou menos O que mais faltou? É, galera Isso aí, né? Não tem muita coisa para ver Tá show de bola Esse Quem Alguns aí que Falaram algumas coisas aí Do outro vídeo aí Sobre a plaquinha Tá aí, galera, ó Esse aqui não tem o que falar Esse aqui é Só levar para casa e curtir um Porque isso aqui é raro, viu, galera? É raro porque eu vou falar uma coisa para vocês É o primeiro que eu pego Que isso aqui funciona Então, ó Tem uma galera aí que fala que tem Que está funcionando O problema é chegar em casa E você testar e está funcionando, né? Esse aqui está 100% Vocês viram aí Né? Não está impecável A traseira dele está linda O painel traseiro dele está igual o da frente Tá? Essas alças que maravilhosas Alças feitas padrão original mesmo Escovada Feito mais coisas aqui na alça Que eu não sei o processo direito Como é que é Mas só sei que as alças são Padrão mesmo internacional Beleza, galera? Então está aí, ó O aparelho vai estar disponível Já está disponível Quem quiser encontrar Entrar em contato aí com a gente Tá? Quiser mais alguma informação E tal Aí a gente vai se falando Beleza? Tem os canais aí de comunicação O pessoal procura aí Pelo nome do canal Procura na internet aí E vocês encontram Nossos contatos Beleza, galera? Então é, ó Show de bola, tá? Aguardo vocês Valeu Vamos curtir mais um pouquinho Da padona Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau